Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo a gente vai abrir uma copinha da Shein E eu tô muito ansiosa Então bora lá Gente, eu vou te dar pra abrir mais fácil Quando vai vir, fica ansiosa Então bora lá Deixa eu cortar aqui, ó Vou cortar, gente Tô curtindo Primeiro Um papete Olha Essa é de picolé, gente Vou pegar a próxima coisa É o pãozinho Ele não é do amor, gente Vamos pro próximo Que é esse aqui, olha Olha Esse daqui é um cinturão Gente, esse daqui tá em loucinhas Vamos abrir Agora eu vou pegar que a tira Pra ser mais fácil, gente Ixi, nada não Deixa eu cortar de novo Olha Olha que fofinho Olha que fofinho Esse daqui é esse daqui, olha Ele é Acho que é um pouquinho, né? Olha que fofinho Vou pegar o próximo Deixa eu pegar o próximo Deixa eu pegar ele aqui Ai, que fofinho O que será que é, gente? Vou pegar o próximo Deixa eu pegar... Deixa eu pegar o próximo Olha que fofinho Olha que fofinho Olha que fofinho O que será que é? Olha que fofinho Gente, vou pegar o próximo Olha que fofinho Agora a próxima coisinha é essa aqui, deixa eu cortar, olha que fogos tem aqui, tem esse laranjinha, tem esse daqui, olha que fofinho gente, esse rosinha, esse fofinho, esse aqui parece um bocinho, é um cachorrinho gente, não sei. Gente, também tem esse finito aqui, que eu esqueci de pegar ele, agora eu vou pegar esse daqui, olha que fofinho, ele vem com o javelinho, ai que legal gente, é muito bom, tem um vermelhinho e outro verde, muito bom, agora eu vou abrir esse daqui, olha, vou abrir ele, pera aí gente, vou abrir ele aqui. É muito legal, olha gente, você gostar pessoal, coloca aqui nos comentários, ele é rosinha e azulzinho, a cor que é azulzinho, eu escolhi, é um finito, agora eu vou abrir um poppet, aqui eu vou deixar o poppet por último, né? Ai gente, o polvinho veio com um boidinho aqui, olha, esqueci o nome disso, deixa eu ver nada pra aqui, eita, ele é rosinha gente, olha que legal, ele não muda a carinha, mas ele muda de cor aqui, olha que bonito gente, também é um poppet aqui, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, é um pouquinho duro pra virar, mas ele é muito legal, é muito bom, vamos lá ver o poppet agora, roxinho, vai ver, gente. Bora? Essa é a corinha, a azul, o roxo clarinho e o roxo escuro, gente, olha a mesma carinha. Vamos ver o poppet, cheguei, olha o seguinte, quantinho? Agora é esse. Olha que lindo, pessoal. Olha que legal. Olha que legal. Era muito bom, viu? Lado bom, lado ruim. Todos os lados na verdade é bom. Gente, esses são os fídeos. Muito legais, né? Não sei qual que é o meu valor preferido, gente, são todos muito legais. Gente, chique, gente, eu não vou ficar tão fêmea, né? Não vou estar fêmea. Esses são os fídeos. Coladas aqui na minha mãozinha, as minhas de primeiro. Essas são os fídeos. Agora, o pão vinho. E esse daqui, olha. E o infinito e o poppet. Eu estou muito feliz, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Se inscreva-se. Beijão. 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 Beijão.